Pô rapaziada, vou deixar aí pra vocês uma história bizarra, bizarra, bizarra do Marteus aí No dia que foi expulso do Fluminense, beleza? Então sem mais enrolação, antes do vídeo começar, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal, ativa as notificações, beleza? E é isso, fica com o vídeo aí, não vai enrolar hoje muito não, é nóis Aí eu saí do Nacional, e aí eu chamei atenção, né, pela idade, por ter jogado, então muitos clubes queria eu pra fazer teste, até clube certo E nessa época o Fluminense tava muito bem, e aí... Que ano que era? Era 2013 Eles ganharam o Brasileirão Então a base do Fluminense também tava muito forte, e aí, como a gente, como eu te falei, naquela época lá atrás era só eu e minha família Aí nesse momento já tinha um monte de cara, aí a gente fechou com um cara e tal, aí o cara me mandou pro Fluminense de teste, lá em Xerém Irmão, quando chega vários caras assim, como é que a família fica e você que era o jogador em questão fica? Você fica meio em xeque na mão da pessoa de tipo assim, ou é isso ou não é nada, ou você ainda tem um lance de tipo assim, não, vou ver, ou meio que... Porque às vezes a gente vê muito jogador nisso, né, tipo, pô, não tinha tanta escolha, tinha que ser coisa... O game funciona assim... É que tipo, se fosse hoje, seria diferente Lógico Pela, né, como é o mundo hoje em questão de internet, de todo mundo ter acesso a todo mundo, conhecer todo mundo Naquele tempo, tipo, às vezes é o cara ali, o cara fala aquilo, não tinha como saber se o cara tava falando a verdade Tem que confiar mesmo, né? Tinha que isso, às vezes era confiar no olhar, num jeito, num... Apertou a mão Exatamente É homem, homem aperta a mão Aí você foi pra Xerém Aí eu fui pra Xerém Fui pra Xerém, fiquei lá num período de avaliação também Fiquei três meses em Xerém e tava praticamente aprovada Mano, a vida do jogador não dá, mano, a vida do atleta toda hora você tá tipo assim... Se aprovando É, tipo assim, tava mais um teste, mais uma aprovação, mais uma coisa Eu sei lá, eles não querem que eu aconteça não Sério? Não, aí é com eles Não, eu vou contar, essa história é boa E eu tava praticamente aprovado Já tava lá, ia bater o terceiro mês Só que eu não queria ficar Eu não queria ficar lá, não sei porquê Na época, porque como eu falei, meu sonho era sempre chegar num nível daquele Mas eu acho que por eu já tá com 15 anos, já tava na adolescência, eu queria tá em São Paulo Você não queria ir pra longe, né? Exatamente, queria tá com meus amigos, queria tá perto da minha família Tinha escola, então não sei, eu acho que eu preferia tá ali Sim Tá em São Paulo do que tá lá E tava praticamente aprovado E lá, nessa época, tinha uma certa divisão, né? Dos moleques que estavam fazendo teste com os moleques do grupo Então, tipo, quem já era do Fluminense, não se misturava com a gente que tava de... Teste Os caras chamavam a gente de teste Tipo, no treino, acabava o treino, tinha que recolher material As coisas, o cara, vai, teste Os testes pegam, recolhem Tinha essas coisas Aí teve um dia que a gente tava lá no alojamento E lá no alojamento de Xerenha é estruturado Aí tem o salão de jogos lá Aí tinha sinuca, ping pong, ping bolinha Tinha a tela com... Acho que na época era um play... Era play 2, 2013 Acho que era play 2, eu já tinha um play 3, não me lembro Mas tinha um play ali E a gente tinha jantado E eu e os moleques de teste, a gente só andava junto, né? A gente chegou todo mundo junto Os únicos amigos que tá ali Exatamente, eram os testes Exatamente, eram literalmente os testes E aí, a gente brincando ali depois da janta de sinuca E chegou uns moleques do grupo Os moleques das duas categorias acima Eu me lembro, eu sei até quem é, mas não vou falar Mas eu sei que é Até hoje ele joga E aí, a gente jogando ali e tal O sinuca e os moleques chegaram Que já era do grupo Carioca, né? Naquela marra deles, assim Jalopranos Paulista Vai teste Vai teste Passa o taco, meu irmão Aí nós, pô, nós tão brincando aqui, né? Tipo, espera Calma aí, cara Espera acabar, faz o próximo aí Que a gente... Normal Normal, como em qualquer outro lugar Aí os caras, não, pô São de teste Teste tem que aguardar Beleza, começou E nisso um dos moleques que tava de teste Já se estourou Começou tal não sei o que Começou meio que empurra, empurra Puta, velho E eu tava com o taco na mão Não, mano Zona Norte Essa frase começa muito boa E eu tava com o taco na mão Eu tava com o taco na mão Coincidentemente A gente tava em uns três, quatro moleques Eles tava em um pouquinho a mais E já foi dois pra cima desse moleque Que levantou a voz pra eles E começou a empurra, empurra e tal E eu só peguei o taco e Dei na costela de um dos moleques E o taco partiu no meio Aí nessa que o taco partiu no meio Começou a gritar E o moleque começou a gritar E os moleques vieram pra cima Aí veio o monitor Deu a merda toda Eu já ia logo gritar É o teste, caralho Brincadeira Respeita o teste, porra E aí já Isso aí foi a noite Foi depois da janta Aquilo ali foi aquela sensação De tipo assim Fudeu Fiz merda Eu tinha mais medo Do quando meus pais descobrissem Do que de ser mandado embora Imagina, mano E aí eu só ficava assim Eu só ficava, mano Não acredito, né Passou aquilo ali O monitor entrou Mandou a gente pro quarto E a gente ficou com medo A gente trancava as portas dos quartos Vai que os moleques Vai que os caras se juntam E a gente ficou lá no quarto Nós é teste Nós é casa deles, mano Eu falei, mano Eu lembro os moleques em choque E eu falei Caralho, fudeu Beleza Aí no dia seguinte Antes do café da manhã Oito horas da manhã Cedinho O monitor já foi lá O monitor falou Você, você, você Na sala do Fischer Diretor chamava Fischer Aí falei Olhamos assim Um olhou pra cara do outro Falou Arruma as malas Caminho da roça Arruma as malas Aí chegamos lá Sentamos E tal, tal, tal Já tô sabendo O que aconteceu ontem E tal Pô, você sabe que Não pode fazer isso Vocês não são ainda do clube E tal Não dá pra quebrar Pau na costela Dos amigos Falou Dos meus pais Quando soubessem Eu falei Fudeu Como que chega em casa Com essa informação Exatamente Então pai Acho que o meu negócio É São Paulo Mas foi você que contou Pros seus pais Ou o Fluminense ligou Foi eu contei Pro meu pai Foi homem Pelo menos Foi zico E o meu pai Falou assim Pelo menos Não deixaram de fazer De otário É isso aí Minha mãe também Falava Fala isso Minha mãe Não gostou muito Mãe Mãe Ela precisa Ela precisa Vai defender Meu testinho Ali Se machucar Meu filho Caralho Meu teste Não, mas Irmão Acontece Mas e aí Pós essa Essa doideira Mas é aí que eu falo Que é Graças a Deus Quinze dias depois Uma coisa muito melhor Aconteceu O Grêmio Então rapaziada Se vocês gostaram da história Curta, comenta, compartilha Se inscreva no canal Ative as notificações Beleza? E é nóis Pô que isso Um som do nada Aqui enquanto eu tô gravando Mas é isso Curta, comenta, compartilha Se inscreva no canal Ative as notificações Muito obrigado Que assistiu até aqui Um abraço Um ótimo final de semana Pra vocês Tchau